Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de hoje com uma hora de duração, mostrarei as criaturas oceânicas mais perigosas e assustadoras que foram filmadas. Você verá monstros do fundo do mar, lulas gigantes e tubarões assustadores. Vou lhe falar de quais criaturas marinhas você deve ficar longe durante a temporada de banho, e mostrar ataques assustadores a navios e mergulhadores que vão fazer seu sangue gelar. Sente-se e relaxe, há muita coisa para ver. Lancet Fish do Focinho Comprido O Lancet Fish do Focinho Comprido é um peixe realmente assustador. Acho que não é por acaso que seu nome está em consonância com o nome de alguma criatura formidável. Mas também tem um outro nome mais assustador, peixe canibal. O terrível Lancet Fish do Focinho Comprido é conhecido pela ciência há muito tempo, desde 1741, quando durante o estudo de Kamchatka, a carcaça do peixe foi jogada na praia. São animais bastante grandes, pesam até 8 quilos e tem cerca de 2 metros de comprimento. Adicione a isso uma barbatana nervurada gigantesca que parecia a espinha dorsal de um dragão, um torso estreito e achatado e uma boca larga e poderosa com dentes finos. E você obtém um monstro muito assustador que ninguém gostaria de esbarrar. Não é apenas a aparência desse peixe que é assustador, mas também suas incríveis habilidades. O Lancet Fish de Focinho Comprido caça não apenas horizontalmente, mas também verticalmente, não deixando as suas vítimas nenhuma chance de escapar. Quanto ao segundo nome do peixe, não é por acaso. O Lancet Fish de Focinho Comprido foi visto mais de uma vez por cientistas a comer outro Lancet Fish do Focinho Comprido. Em geral, o Lancet Fish de Focinho Comprido é um verdadeiro monstro, com o qual não vale a pena mexer. Gooper Um dos habitantes mais assustadores e incomuns do oceano é o Gooper. Ele tem um crânio minúsculo e uma boca enorme, com um saco parecido com um pelicano. Quanto ao seu corpo, parece com o de uma enguia. Não tem barbatanas nem escamas, e a cor do corpo é castanho escuro. Além disso, ele não tem raios branquios tegais, bexiga natatória ou costelas. Eles são péssimos nadadores, e seus corpos são flácidos ao toque. Acredita-se que esses peixes morram imediatamente após a desova. No passado, os Goopers eram classificados em uma ordem separada, mas estudos recentes mostraram que eles são intimamente relacionados às enguias. A propósito, os cientistas acreditam que os Goopers são um dos habitantes mais antigos do oceano, que no curso da evolução mudaram de aparência e se adaptaram à vida em uma grande profundidade, de 2 a 5 quilômetros. Como há pouca comida nessas profundidades, esses animais podem demorar meses para comer. Mas se eles conseguem comida, eles engolem tudo. Acredita-se que as aranhas têm medo de água. Tantas pessoas assustam esses artrópodes com líquido. Mas existem aranhas que não só não têm medo de água, mas também vivem nela. E eu estou falando sobre as aranhas do mar. A aranha do mar pode afirmar com segurança ser um dos animais mais incomuns e assustadores de todo o planeta. Elas ultrapassam quase todos os seus congêneres terrestres, porque seu tamanho geralmente excede o tamanho das aranhas comuns. O comprimento das patas de algumas espécies de aranhas do mar pode chegar a 50 centímetros. A propósito, para as aranhas do mar, essas patas longas são necessárias, não apenas para se moverem rapidamente pelo fundo do mar. Elas também recebem o oxigênio necessário através dos orifícios em suas pernas. As aranhas do mar são principalmente predadoras. Elas estão interessadas em invertebrados, moluscos, pequenos crustáceos e holotúria. Suas iguarias favoritas são as anêmonas do mar. Esses animais desenvolveram um mecanismo interessante de caça. Suas garras agarram uma presa e a aranha esmaga a presa capturada. As aranhas do mar não representam uma ameaça para os humanos, porque vivem a uma profundidade suficiente. Algumas espécies vivem a uma profundidade de 7 quilômetros. Conheça o peixe-diabo. Deve ser assim que um monstro real deve ser. Não é à toa que esse peixe é frequentemente listado como um dos mais assustadores do mundo. A cauda pequena, o torso pequeno, a cabeça enorme e, claro, um monte de presas juntamente com olhos malucos tornam esse peixe predador realmente assustador. Mas as características do corpo tornam o peixe-diabo ainda mais assustador. Quando fecha a mandíbula, o par inferior de dentes é colocado em bainhas especiais em cada lado do cérebro para não cortá-lo. Pelas fotos em que o peixe-diabo aparece sozinho, pode parecer que esse monstro é enorme, mas não é o caso. Ele tem apenas 18 centímetros de comprimento e pesa pouco mais de 100 gramas. Mas isso já é o bastante para assustar os habitantes do oceano. O peixe-diabo não se importa em comer crustáceos, peixes pequenos e lulas. O único consolo é que esse peixe vive muito profundamente. O peixe-diabo vive em profundidades de 500 a 5 mil metros, então você não ficará cara a cara com ele enquanto for nadar. Mas o peixe-pescador é uma criatura ainda mais assustadora do que o peixe-diabo. É mais assustador. Às vezes os cientistas chamam essa criatura de demônio do mar. E não é por acaso recebeu um nome tão revelador, porque na opinião de muitas pessoas, o pescador realmente parece ter vindo do inferno para nós. E muitos especialistas unanimemente o reconhecem como a criatura mais assustadora e aterrorizante, não apenas no oceano, mas também do mundo como um todo. O predador mais assustador do oceano é capaz de andar no fundo, usando suas pequenas nadadeiras. Para caçar, utiliza uma vara de pescar, que serve de isca. O pescador é capaz de permanecer imóvel por um longo período de tempo, esperando a presa. E são predadores surpreendentemente rápidos. Levam menos de um segundo para pegar suas presas com suas enormes mandíbulas. Os cientistas calcularam que os pescadores podem comer um peixe em 0,06 segundos. Para descobrir isso, eles até precisaram usar câmeras de alta velocidade. Além disso, o pescador tem a capacidade incomum de aumentar a cavidade bucal em até 12 vezes. Por isso, costuma comer peixes que o excedem em tamanho. Felizmente, ele não come humanos. O homem é muito grande para o pescador. Além disso, os pescadores vivem em grandes profundidades, onde um simples nadador não mergulha. Dragão Marinho do Fundo do Mar Esse peixe é uma espécie de coringa do mundo dos animais marinhos. Ele tem o mesmo sorriso sinistro do famoso supervilão. E o peixe em si é tão assustador e perigoso quanto o coringa. Pelo menos, é assustador para outros habitantes do oceano. O tamanho do peixe dragão do fundo do mar não corresponde à sua ferocidade. Esses predadores não atingem mais de 15 centímetros de comprimento, mas podem comer presas com duas ou até três vezes seu tamanho. O peixe dragão do fundo do mar vive em zonas tropicais dos oceanos, a uma profundidade de 2 mil metros. Esse monstro é reconhecido por sua grande cabeça e boca, que é equipada com muitos dentes transparentes e afiados. Por que os dentes do predador são transparentes? Os cientistas acreditam que foi assim que a natureza tornou o sorriso desses monstros menos visível para suas vítimas. Legal, né? Falando em vítimas, assim como o pescador, o peixe dragão do fundo do mar tem sua própria isca como presa, que é um bigode comprido com um fotófaro na extremidade. O peixe dragão do fundo do mar usa o mesmo método de caça do pescador. Usando o fotófaro, o predador atrai a presa para a distância mais próxima possível e a morde com um movimento brusco. O demônio do mar já foi. Vale a pena falar de outra criatura com um nome infernal. Estou falando da lula vampira, ou lula vampira do inferno. Essa é outra criatura assustadora desse episódio. De muitas maneiras, os olhos tornam essa lula realmente assustadora. Se o reino subaquático realizasse um concurso para os maiores olhos, o vencedor seria a lula vampiro. Com comprimento corporal médio de 30 centímetros, o diâmetro dos olhos chega a 2,5 centímetros. Tornando-os maiores em proporção ao tamanho do corpo entre todos os animais. Outra característica surpreendente da lula vampira do inferno é a habilidade de mudar de cor. Essas criaturas assustadoras podem ser vermelhas brilhantes ou azuis fantasmagóricas. O monstro assustador recebeu seu nome místico por causa desse recurso. E em geral, a lula vampira não é apenas um dos mais aterrorizantes, mas também um dos habitantes mais incomuns do mar. Combina as características de uma lula e de um polvo. Tem a forma e a estrutura do corpo semelhantes às de uma lula, e os seus tentáculos assemelham-se aos de polvo. Esse monstro vive em grandes profundidades, de 400 a 1.000 metros da superfície da água. Isso o torna um recordista. Entre todos os moluscos, é o que vive mais profundo. Apesar de seu habitat hostil, a assustadora lula vampiro conseguiu se adaptar a ele perfeitamente. Talvez a lula vampiro não seja a lula mais assustadora que vive nas profundezas do oceano. A ciência moderna provou que as lendas antigas não mentem. O oceano é de fato habitado por lulas e polvos gigantes, atingindo tamanhos irreais. Mas ainda não provou oficialmente a existência do Kraken. Além disso, você vai descobrir se esse monstro realmente existe. Uma mistura de polvo e lula de tamanho incrível, forte o suficiente para despedaçar navios com seus tentáculos. É assim que essa criatura tem sido descrita em muitas partes do mundo. Os habitantes da costa norte do Japão o chamam de Akorokamui, e acreditavam que esse monstro vivia na baía de Hokkaido. Os habitantes da Finlândia acreditavam que o Kraken não tinha apenas tentáculos, mas também asas, e chamavam a área onde ele pode ser encontrado de Terra-má. O nome da criatura também apareceu na mitologia nórdica, mas foi acompanhado por uma descrição muito clara. Se você acredita na descrição dos antigos, ela era a maior criatura viva do mundo. O comprimento de onda dos tentáculos do Kraken atingia várias dezenas de metros, e a boca era tão grande que poderia engolir vários navios de uma vez. O monstro era caçado nos mares entre a Noruega, a Groenlândia e a Islândia. A primeira menção documental do monstro apareceu nas crônicas do século XIII, embora a data do primeiro encontro entre um homem e o Kraken possa ser considerada 1180. Reconhecido pela ciência Parece inacreditável, mas já no século XVIII, o Kraken como criatura viva foi oficialmente reconhecido pelos cientistas. O famoso biólogo sueco Karl Linneus incluiu-o em sua obra Sistema Naturae, publicado em 1735, descrevendo-o como uma espécie de cefalópode. Mais tarde, o autor se arrependeu de sua ingenuidade, e nas novas edições do Sistema Naturae, o Kraken não estava mais presente. Mas seguiu sendo reconhecido. Mais tarde, um padre chamado Eric Pontopidan também reconheceu oficialmente o Kraken. Em seus escritos, ele citou como evidência um caso ocorrido em 1680, quando uma criatura muito semelhante ao Kraken foi levada para a costa da Noruega. No mundo moderno Os cientistas modernos não acreditam mais na existência do Kraken como um monstro. No entanto, não há dúvida de que as lendas antigas devem ter sido baseadas em algo. Então, que criatura se tornou o protótipo do monstro lendário? Talvez fosse um polvo gigante do Pacífico, o maior polvo do planeta que pode ser encontrado nas águas frias do norte. Mas apesar do fato de que esse polvo pode ter uma extensão de tentáculos de até 10 metros, ainda não é assustador o suficiente para se tornar uma lenda. Monstro de Santo Agostinho Monstro de Santo Agostinho é um nome dado a uma grande criatura não identificada. Ou melhor, sua carcaça, que foi encontrada na costa dos Estados Unidos, perto da cidade de Santo Agostinho, Flórida, em 1896. Essa é uma das primeiras ocorrências do monstro fabuloso, que foi documentado e posteriormente explicado. No início, os cientistas especularam que a carcaça poderia ser, na verdade, os restos de uma lula gigante. Mas depois mudaram de ideia e escreveram que a carcaça pertencia a um polvo gigante. Em fevereiro do ano seguinte, quase dois meses após a descoberta da nova espécie, a criatura recebeu a designação de polvo gigante. Fragmentos do tecido foram preservados em um laboratório científico, onde sobreviveram com segurança por mais de 100 anos. Em 2004, graças a avanços alcançados no campo da microscopia eletrônica e análises bioquímicas, foi possível estudar as amostras com mais detalhes. Dessa vez, descobriu-se que as massas de carcaça preservadas eram colágeno puro, uma proteína estrutural encontrada na pele. Eles concluíram que essa massa eram restos de pele de baleia. Análises subsequentes confirmaram que era realmente a carne de uma baleia, uma cachalote para ser mais preciso. Apenas 64 anos depois, essa carcaça de Santo Agostinho seria chamada de globster, um termo que começou a se referir a qualquer monstro marinho não identificado. Acontece que carcaças semelhantes ao monstro de Santo Agostinho foram encontradas e continuam a ser encontradas em praias de todo o mundo. O próprio termo globster foi cunhado pelo criptozoologista britânico-americano Ivan Sanderson, em 1960. Ele próprio usou a palavra pela primeira vez para descrever outro achado não identificado, o globster da Tasmânia. Lula gigante E as lulas? Elas apareceram pela primeira vez nos escritos gregos antigos, mas quase nunca foram mencionadas entre a antiguidade e os tempos modernos. Até hoje, a lula gigante continua sendo o animal mais enigmático do oceano, se não do mundo inteiro. Os cientistas conseguiram capturá-la em seu habitat natural apenas algumas vezes, embora mais de 150 anos tenham se passado desde que documentaram a nova espécie pela primeira vez. A maior parte das informações sobre essas criaturas, que podem crescer até 12 ou 14 metros de comprimento e viver em um mundo sem luz solar, vem da descoberta de suas carcaças flutuando no oceano, ou encontradas na barriga de cachalotes. Habitando a profundidade de 200 a 1.000 metros, as lulas gigantes habitam os lugares mais profundos e escuros do mundo. Aqui está o que se sabe sobre o animal misterioso. Você sabia que o tubarão branco não é o tubarão mais perigoso do mundo? E que a mais perigosa criatura marinha não ataca as pessoas, mas ainda é capaz de acabar com qualquer nadador ou mergulhador? Que criatura é essa? Logo você vai saber. Serpente marinha. Como se não bastassem as cobras existentes na terra, a natureza decidiu jogar alguns répteis na água. Não há como escapar dessas criaturas traiçoeiras. As serpentes marinhas são criaturas muito perigosas que vivem nos oceanos Índico e Pacífico. Todas elas são venenosas em um grau ou outro, mas uma delas é extremamente venenosa. Essa é a Dubois, considerada a terceira cobra mais venenosa do mundo. Ela nada nos mares da Indonésia e da Malásia, bem como na costa da Austrália. O veneno dessa cobra atinge o sistema respiratório, podendo matar a vítima por asfixia. Esses répteis não são agressivos, mas são difíceis de ver debaixo d'água. Então, uma pessoa que pisar nela pode receber uma dose de veneno letal em troca. A propósito, as serpentes marinhas podem ser mais perigosas na terra do que na água. Pescadores inexperientes com suas redes tolamente puxam essas cobras com as mãos desprotegidas, recebendo picadas dolorosas. E embora as picadas dessas serpentes possam não ser fatais, você deve consultar um médico imediatamente após um ataque. Milépora Os corais podem ser muito perigosos. Surpreso? No caso do Milépora, isso é absolutamente verdade. Eles também são conhecidos como corais de fogo e podem ser encontrados nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Se parecem com corais comuns ou até com algas marinhas, então um nadador inexperiente nunca poderia imaginar o perigo que eles realmente representam. E por isso, os corais de fogo são extremamente perigosos. O nome já diz tudo. São queridários e extremamente venenosos. Portanto, o menor toque pode causar graves queimaduras. O fato da superfície do coral ser coberta por tentáculos muito pequenos e sensíveis que respondem à pressão e ativam as células que explodem com toxinas mais fortes. O veneno dos corais de fogo é muito poderoso. Pessoas que tiveram o azar de entrar em contato com eles disseram que se sentiram como se tivessem sido queimados por um metal incandescente. A queimadura evolui gradualmente para a úlcera e quando a ferida cicatriza, deixa uma cicatriz visível. E embora as queimaduras não sejam fatais, doem muito e podem causar perda de consciência. Já deu para sacar o que isso pode fazer em grandes profundidades. Crocodilo de água salgada O que distingue os crocodilos de água salgada dos crocodilos comuns é que eles podem viver com segurança na água do oceano e o fato de que esses monstros são geralmente mais perigosos do que os outros crocodilos. Os crocodilos de água salgada são os maiores predadores terrestres de todo o planeta. Eles crescem regularmente além dos 5,2 metros de comprimento. Em alguns casos, podem atingir até 7 metros de comprimento. Em média, essas criaturas dentadas pesam várias centenas de quilos, mas em alguns casos, seu peso pode exceder uma tonelada. Tudo bem se eles fossem conhecidos apenas por seu tamanho impressionante, mas não. Eles também são famosos por sua agressividade feroz contra todas as coisas vivas e sua mordida fatal. De acordo com cientistas, apenas os grandes dinossauros poderiam competir com os crocodilos de água salgada em termos de força da mandíbula. Os indivíduos adultos podem passar com segurança várias vezes no mar, sem qualquer dano visível para si próprios. Alguns deles já foram encontrados em águas duas vezes mais salgadas do que a água do mar normal. Uma pessoa nadando na água, onde um crocodilo de água salgada está descansando, muito provavelmente se tornará uma vítima desse monstro. Por essa razão, esses crocodilos são frequentemente capturados deliberadamente para proteger certas áreas marinhas. Quando pensamos nas criaturas marinhas mais perigosas, dificilmente imaginamos conjas ou caracóis, certo? Dê uma olhada neles. Que perigo esses adoráveis caracóis poderiam representar? Mas não é tão simples. Conheça os conos. Uma família de moluscos gastrópodes lindos, que são predadores muito venenosos. Os conos são o caso em que a natureza nos engana cruelmente. Sua coloração brilhante, embora atraente, indica que essas criaturas são extremamente venenosas. Os conos são equipados com um arbão, que pica suas vítimas, estando perto delas ou de uma distância razoavelmente longa. De uma longa distância, eles atiram um arpão tão forte que pode até perfurar a roupa de proteção de um mergulhador. E se o mergulhador ainda tiver a sorte de evitar de ser atingido, ele pode acidentalmente pisar no caramujo que está no fundo do mar e ser picado. A picada do belo caracol é extremamente perigosa. Seu veneno age rapidamente. Portanto, na maioria dos casos, a morte pode ocorrer em questão de minutos. A morte ocorre entre 30% e 50% dos casos. Em outros casos, a picada do belo caracol pode causar fortes dores, náuseas, inchaço, paralisia e até cegueira. Acredita-se que não haja antídoto para a picada dos conos. Então, o veneno deve ser eliminado do corpo por sangria. Vespa do Mar Outro belo animal nesse episódio é a Vespa do Mar. Uma criatura bem grande, com uma cúpula graciosa, longos tentáculos que flutuam lindamente na água e uma coloração única. É difícil acreditar que uma criatura tão encantadora seja capaz de causar tantos danos. Provavelmente, seu maior mal é uma picada dolorida, assim como outras águas vivas, certo? Na verdade, não. Elas são criaturas marinhas venenosas muito perigosas. Uma picada dessa água viva pode matar uma pessoa. Como os cientistas descobriram, o contato com os tentáculos dessa criatura abre as células do corpo humano, resultando em um vazamento de potássio, que leva ao colapso cardiovascular. Mesmo no melhor dos casos, o contato com uma Vespa do Mar resultará em dor intensa. Portanto, não subestime essas criaturas. Mesmo os mergulhadores e nadadores mais experientes as levam a sério e usam roupas de proteção antes de mergulhar no habitat desses monstros. E as autoridades de alguns países, por exemplo a Austrália, até estendem redes especiais na água, o que evita que elas nadem para a área dos turistas. É difícil acreditar que a criatura mais perigosa dos mares tem essa aparência. Esse é o peixe pedra. Não é muito bonito, mas não chega a ser horroroso. Não é enorme e não possui dentes super afiados, mas ao mesmo tempo pode matar quase qualquer um que o toque, porque o peixe pedra é o mais venenoso e por isso o peixe mais perigoso de todo o mundo. A essência do peixe está em seu nome. Não foi chamado de peixe pedra por acidente. A criatura mora no fundo do mar e se disfarça perfeitamente como uma rocha, como pode ser visto claramente nessas fotos. O peixe não é agressivo, ele apenas repousa no fundo do mar, mas apenas um passo sobre o peixe é suficiente para que coisas ruins aconteçam. Em sua barbatana dorsal existem espinhos venenosos, pontiagudos e resistentes que podem afundar nos pés de uma pessoa desatenta. Quanto mais pressão é colocada no peixe, mais veneno ele injeta. Uma leve pisada num peixe pedra pode levar a paralisia ou necrose do tecido, se você tiver sorte. Mas se uma pessoa pisar nesse peixe com toda a força, a morte é quase certa. O peixe pedra vive em águas rasas do oceano pacífico e índico, então é bom lembrar disso se você estiver em alguma dessas partes do mundo. Cirurgião zebra O peixe cirurgião zebra é muito bonito. Os lados do corpo são coloridos, com listras azuis e amarelas. O ventre é puramente azul, e a barbatana dorsal é amarela ou laranja. É um peixe pequeno, que atinge 40 centímetros de comprimento e vive nos oceanos pacífico e índico, onde complementa a já colorida fauna. Ao encontrá-lo, muitas pessoas vão querer nadar mais perto para tocar nesse peixe ou até mesmo pegá-lo. Mas essa é uma ideia a ser esquecida. O peixe cirurgião zebra, embora bonito, é extremamente perigoso. O perigo pode ser entendido pelo nome do peixe. Essa criatura não precisa de bisturis para ser cirurgião, pois tem espinhos nas pontas da cauda que são tão afiados quanto os melhores bisturis do mundo. Um pequeno toque resultará em cortes instantâneos. E se você pegar o peixe em suas mãos, você pode obter ferimentos muito graves. Além disso, seus espinhos são venenosos. Então, se cortar, não é a pior coisa que pode acontecer com você. Moreia Todo mundo conhece a sensação de quando você está na água e, de repente, algo toca no seu pé. Pode ser uma alga, pode ser um peixe inofensivo ou pode ser uma moreia. Seu corpo é serpentino, então esse toque terá uma sensação muito desagradável debaixo d'água. Se você puder discernir uma moreia e perceber que ela passou por você, é melhor sair da água imediatamente. Normalmente, esses peixes com pele lisa e sem escamas desconfiam dos humanos. Um nadador pode entrar em seu habitat e as moreias se defenderão. Felizmente, moreias não são venenosas, mas isso não as torna menos perigosas. Primeiro, esses peixes assustadores têm uma mordida dolorosa. Em segundo lugar, a boca de uma moreia contém muitas bactérias que entrarão imediatamente na ferida após a mordida. Isso por si só já é desagradável. E como as moreias costumam morder várias vezes seguidas, esses peixes tornam-se ainda mais desagradáveis e assustadores aos nossos olhos. Bem, se todos esses fatos não são suficientes para você, então você deve saber que moreias são criaturas malucas, que às vezes conseguem lutar até mesmo com um tubarão. Eu acho que você deveria ficar longe desses peixes. Os ouriços do mar são criaturas bastante perigosas. Ninguém gostaria de pisar em um deles no mar, certo? Mas existem criaturas especialmente perigosas entre esses equinodermos. Um deles é o ouriço-flor, considerado por muitos especialistas como o ouriço do mar mais perigoso do mundo. É extremamente perigoso por conta de seu poderoso veneno, que contém duas toxinas muito potentes. Se uma pessoa pisar em um ouriço-flor, ele libera o veneno que causa espasmos nos músculos, convulsões, choque anafilático e morte. O veneno vem através das pedicelárias, que são estruturas semelhantes a flores. O tamanho delas está diretamente relacionado à eficácia do veneno. O ouriço-flor foi responsável por muitas mortes de nadadores, então se você vira esse equinoderma, saia da água, ou pelo menos afaste-se dele. O ouriço-flor não é a única criatura marinha que não deve ser pisada. Existe pelo menos mais um, mais poderoso e mais mortal. Fique ligado para vê-lo, assim como outras criaturas marinhas para ficar longe. Vamos nessa! Polvo de anéis azuis Para mim, o polvo de anéis azuis é um dos mais bonitos de todos os polvos do mundo. Eles têm um padrão brilhante e interessante, tentáculos legais e o polvo em si parece muito legal. Olhe para eles o quanto quiser. São criaturas muito inteligentes, então eles podem fazer todos os tipos de truques incríveis. Mas você nunca deve nadar perto do polvo de anéis azuis. Todos os polvos são venenosos, e o veneno do polvo de anéis azuis é particularmente poderoso e perigoso. Esse molusco não ataca o homem sem algum motivo, mas ao sentir o perigo ou a necessidade de se defender, agarra-se ao agressor e morde ele. E pode fazer isso de várias maneiras, de forma muito dolorosa ou imperceptível. De uma forma ou de outra, a vítima ficará paralisada, e consequências irreversíveis começarão a ocorrer em seu corpo. Se a vítima não receber os primeiros socorros, a morte será inevitável. O polvo de anéis azuis, apesar de seu tamanho pequeno, contém uma grande quantidade de veneno, que é suficiente para matar quase 30 pessoas de uma vez em poucos minutos. Eu não sei você, mas eu certamente nadaria para a costa se visse esse monstrinho lindo. Arraia As arraias são criaturas interessantes. Não é todo dia que a gente vê criaturas planas como essa no mar, certo? Dá vontade de nadar mais perto dela quando a gente vê ela nas profundezas do mar. Mas você não deve fazer isso. É melhor se afastar da arraia e, se possível, ir para a costa. As arraias podem ser reconhecidas pelo corpo achatado e largo, e uma cauda fina, na extremidade da qual está uma espinha. E é bom ter cuidado com essa espinha, porque ela é venenosa. Também muito afiada. Sentindo o perigo, a arraia se defenderá e usará toda a sua força para mergulhar a espinha o mais profundamente possível no inimigo. Seu poder de penetração é incrível. Em alguns casos, pode penetrar até mesmo em sapatos de couro. Quanto mais um nadador, entrando na água, vestindo apenas uma sunga ou maiô. No caso da espinha atingir o torso e, principalmente, o coração, será quase impossível sobreviver. Então é melhor ficar longe dessas criaturas com cauda a uma distância respeitosa. Peixe-leão vermelho E aqui está outra bela criatura marinha com um nome em comum. O peixe-leão vermelho. Parece que assim deve ser um peixe ideal. Aparência agradável, sem dentes gigantes para fora da boca, cor brilhante e nadadeiras incríveis. Isso mesmo, mas esse peixe está longe de ser perfeito. Pelo contrário, é um dos peixes mais perigosos do mundo. Ele representa uma ameaça tanto para as criaturas marinhas quanto para os humanos. É nas barbatanas incrivelmente belas dos peixes que reside o seu principal perigo. Ferrões venenosos se escondem embaixo deles. Como um predador cruel, o peixe-leão vermelho não hesita em usar esses ferrões e furar impiedosamente seus agressores. A picada dolorosa é acompanhada de deterioração. Em alguns casos, a vítima pode ficar paralisada. Depois disso, a vítima nunca mais voltará à superfície. Ao contrário de outras criaturas desse episódio, o peixe-leão vermelho tem um comportamento agressivo. Então, se você ver um deles, vá para a Terra imediatamente e avise os outros. Baleia jubarte Em geral, as baleias não são perigosas para nós. A baleia jubarte também pode ser chamada de criatura marinha amigável. No entanto, destaca-se entre as outras baleias porque às vezes é agressiva. Em primeiro lugar, sua agressividade pode ser dirigida às embarcações que se aproximam de grupos dessas criaturas. Elas podem pular perto dos navios e mergulhar no mar, criando uma onda poderosa semelhante a um pequeno tsunami. Em grupos, as baleias jubarte são mais agressivas do que os indivíduos solitários. Portanto, juntas podem causar problemas para os marinheiros. Em segundo lugar, as baleias jubarte podem engolir um nadador. No entanto, isso acontece raramente. Recentemente, em junho desse ano, ocorreu um incidente assim, quando uma baleia jubarte engoliu Michael Packard, de 56 anos. Mas ela não gostou muito, sacudiu a cabeça, emergiu e cuspiu o homem alojado em sua boca. Michael estima que passou cerca de 30 a 40 segundos assustadores dentro do gigante. As baleias jubarte não são criaturas tão perigosas quanto outras nesse episódio. Mas ainda assim, se você ver uma baleia jubarte no mar, deve desembarcar ou embarcar em outro barco. Quando pensamos em tubarões perigosos, logo pensamos nos famosos tubarões brancos. No entanto, muitos especialistas acreditam que outro tubarão é muito mais perigoso, o tubarão-tigre, considerada a espécie de tubarão mais perigosa para os humanos. Em média, o comprimento do corpo dessa espécie chega a 5 metros e meio. Mas de acordo com alguns relatos, existem indivíduos maiores, que podem medir entre 7 e 9 metros. Essas criaturas pesam cerca de 500 e 600 quilos. O tubarão-tigre é conhecido por sua agressividade e incrível voracidade. Por ser um predador, o tubarão-tigre não se preocupa muito com o que gostaria de comer hoje. Come crustáceos, peixes, cobras marinhas, mamíferos marinhos, tartarugas, cefalópolis e até pássaros. Mas às vezes o jantar do tubarão-tigre pode ser um humano. Para proteger os humanos de ataques, alguns países atiram em tubarões-tigre, que ganharam a infeliz reputação de animais comedores de humanos. Quanto à voracidade, uma característica muito interessante dessa espécie é sua capacidade de comer coisas não comestíveis e virar o estômago do avesso para remover resíduos de alimentos não digeridos. O grande tubarão branco não faz isso. Muitas pessoas ainda estão se perguntando se os megalodontes estão realmente extintos, ou se alguns indivíduos sobreviveram até hoje. Enquanto cientistas e teóricos buscam respostas, mais e mais vídeos e fotos estão aparecendo na internet, o que pode provar que os megalodontes estão vivos e são reais. O gigante da Fossa das Marianas Pesquisadores japoneses decidiram realizar um experimento ousado em uma baía próxima à Fossa das Marianas, o lugar mais profundo do mundo marinho. Eles decidiram colocar um grande recipiente de isca no fundo do oceano e apenas esperar. Os cientistas estavam curiosos para ver qual animal seria o primeiro a reagir ao cheiro atraente da comida. A isca atraiu primeiro um bando de tubarões do fundo do mar, mas então aconteceu algo que deixou os pesquisadores sem palavras. De repente, os tubarões se espalharam e um tubarão gigante de tamanho inacreditável apareceu nas telas. Ele nadou precisamente até as presas, ignorando as câmeras e equipamentos a uma profundidade de um quilômetro e meio. De acordo com testemunhas oculares, o corpo do Golias do Mar tinha mais de 60 metros de comprimento. Mas o que poderia ser? Os cientistas não encontraram uma resposta clara. Eles obtiveram apenas suposições e especulações. Demônio Negro Na Baía de Barra, não muito longe da costa da Califórnia, há muitos anos existe uma criatura misteriosa, violenta e extremamente agressiva que os pescadores locais apelidaram de demônio negro. O tubarão é descrito como semelhante a um grande tubarão branco, mas com uma cor preta. De acordo com várias fontes, o demônio negro atinge de 12 a 18 metros de comprimento. E isso é ainda maior do que um ônibus escolar. Claro, a maioria das pessoas acredita que as histórias sobre o demônio negro são apenas ficção. A evidência mais detalhada geralmente é atribuída pelos céticos aos tubarões baleia, que são conhecidos por serem maiores do que os grandes tubarões brancos, alcançando 12 metros de comprimento e pesando várias dezenas de toneladas. No entanto, é muito problemático confundir o demônio negro com o tubarão baleia, por causa do comportamento agressivo do demônio negro. Esse comportamento não é típico dos grandes tubarões baleia, considerados criaturas pacíficas e que se alimentam de plâncton. Além disso, os tubarões baleia juvenis podem até permitir que os mergulhadores brinquem com eles. É possível confundir um tubarão assim com o sanguinário demônio negro? Os locais dizem que é impossível. As lendas sobre o demônio referem-se a um animal muito antigo e agressivo. Tubarão canadense Em abril de 2016, um vídeo curioso foi carregado no canal do YouTube de um usuário canadense. De acordo com o autor do canal, foi filmado em 2014. O cara também afirma que ele realmente encontrou um megalodonte real na costa do Canadá. Bem, o vídeo mostra imediatamente um tubarão enorme. O tubarão nunca aparece na superfície, então não podemos determinar a espécie com segurança. Muitos dos que assistiram ao vídeo aconselharam o autor a não ter medo. Uma espécie conhecida como tubarão frade poderia ter passado por ele nadando. Os tubarões frade, apesar de sua aparência assustadora e tamanho enorme, se alimentam exclusivamente de plâncton. No entanto, há muito tempo que os tubarões frade não são vistos na costa da Colúmbia Britânica. Evidência indireta Em julho de 2019, uma equipe de pesquisadores da Califórnia decidiu realizar um experimento único. O submarino que eles baixaram até o fundo do oceano teve que colocar uma isca para um dos grandes tubarões do fundo do mar. No entanto, quando os cientistas viram qual tubarão se aproximava de sua isca, eles ficaram surpresos. Não era o megalodonte, mas um tubarão albafar, já conhecido dos cientistas. O tamanho desse tubarão impressionou os pesquisadores. Anteriormente, biólogos marinhos negavam que os tubarões das profundezas pudessem atingir tamanhos impressionantes. Acontece que aqueles que argumentaram que tubarões enormes não podem ser encontrados em grandes profundidades também estavam errados, não estavam? Isso significa que o megalodonte ainda pode viver em algum lugar lá fora, na escuridão? Robô e tubarão Em um documentário recente sobre megalodontes, esse vídeo foi apresentado aos espectadores. Foi filmado no oceano pacífico durante a instalação de equipamentos para uma plataforma de petróleo. Normalmente, as grandes empresas não poupam dinheiro e preferem assistir a todas as etapas dessas obras por meio de câmeras especiais de águas profundas. Mas dessa vez, eles não filmaram apenas robôs. Vê essas barbatanas enormes? Dado o tamanho do robô e a distância aproximada entre a câmera e o dono das nadadeiras, verifica-se que ele deve ter pelo menos 10 metros de comprimento. Poderia ser o megalodonte? É possível, porque esses tubarões antigos tinham cerca de 10 ou 15 metros de comprimento. Foto em close O que pode ser uma prova melhor da existência de uma criatura viva do que uma foto clara e vívida dela? Infelizmente, na era da alta tecnologia, essas evidências raramente são consideradas óbvias. Quando essa imagem capturada pelo Google Earth apareceu pela primeira vez na internet, todos ficaram curiosos. Especialmente considerando que o antigo predador foi encontrado perto de uma das ilhas turísticas mais populares das Bahamas. É bom que os turistas em férias nas Bahamas tenham mais cuidado. Visto do espaço Em 2014, vários países receberam leituras muito contraditórias e estranhas de seus satélites espaciais. A se acreditar nos observadores do espaço, criaturas vivas gigantes foram avistadas na costa da Papua Nova Guiné. Os cientistas não conseguiram acreditar no que viram. A julgar pela forma como os objetos misteriosos se moviam, era óbvio que se tratavam de criaturas vivas, mas seu tamanho era tão grande que a credibilidade dos achados levantava dúvidas. Os gigantes misteriosos eram semelhantes aos tubarões no formato do corpo, mas ao mesmo tempo eram várias vezes maiores. Se um indivíduo adulto de um grande tubarão branco atinge 5 ou 6 metros de comprimento, então estamos falando de um comprimento do corpo de mais de 16 metros. A versão com baleias também desaparece. As criaturas observadas preferiram se esconder nas profundezas da água, o que os cetáceos não fazem. Megalodonte no Brasil Esse vídeo foi feito por uma câmera de bordo da equipe de resgate brasileira em novembro de 2012. É uma das evidências mais não óbvias, mas convincentes da existência do megalodonte nesse episódio. Quando o vídeo apareceu pela primeira vez na internet, ninguém percebeu nada suspeito nele. Fascinado pelo trabalho coordenado de resgate, as pessoas mal olhavam para a superfície do oceano. Eles não sabiam o que estavam perdendo. Se você voltar ao início do vídeo e olhar atentamente para o canto superior direito, poderá notar facilmente que há uma enorme silhueta escura movendo-se sob a água, ao lado do barco. De acordo com estimativas de usuários que analisaram essa filmagem muitas vezes, o corpo da criatura deve ter pelo menos 18 metros de comprimento. Poderia ser o misterioso megalodonte? Morto ou vivo? Na internet, você pode encontrar muitas informações de que a ciência oficial falhou miseravelmente. E que, de fato, antigas formas de vida sobreviveram até hoje, o que os cientistas não notam. Alguns teóricos da conspiração chegam a afirmar que os ictiologistas escondem a verdade de nós de propósito. Para os não iniciados, a teoria da sobrevivência do megalodonte não parece tão boba. Afinal, poderia hipoteticamente haver um predador que, no curso da evolução, aprendeu a se comportar com cautela e se esconder em algum lugar nas profundezas do oceano mundial, periodicamente aparecendo para a presa, certo? Será que os megalodontes reais ainda vagam pelo oceano mundial? No que me diz respeito, não devemos descartar completamente essa versão, por mais maluca que possa parecer. Ao mesmo tempo, até agora não temos a prova mais confiável e absoluta de que os megalodontes ainda estão vivos. Você acredita na existência de megalodontes? Diz pra mim nos comentários. A seguir eu vou mostrar imagens exclusivas de monstros marinhos atacando navios, barcos e iates. Vai ter muita coisa interessante. Orcas Baleias assassinas ou orcas são criaturas perigosas. É um dos predadores marinhos mais poderosos e inteligentes. Por isso, os habitantes dos mares e oceanes passam apuros. Mas para os humanos, as orcas são seguras. Na história, não houve casos documentados de ataques de orcas a humanos. No entanto, houve vários casos de ataques de orcas em navios e iates. Um desses ataques ocorreu recentemente. Em junho do ano passado, um incidente ocorreu no Estreito de Gibraltar. Tudo bem se fosse apenas uma orca atacando. Mas havia cerca de 30 delas. Várias dezenas de predadores ferozes atacaram o iate britânico a 40 quilômetros da costa espanhola. Os monstros correram para o leme do iate e viraram o barco. Os marinheiros entraram em pânico, mas conseguiram tomar a decisão correta. Desligaram os equipamentos elétricos. Baixaram as velas e esperaram até que os predadores se acalmassem. E tiveram sorte. O primeiro ataque de orcas contra pessoas em estado selvagem não aconteceu. Mas o iate foi danificado. As orcas foram embora, arrancando um grande pedaço do leme. Baleia Não pense que apenas as orcas são perigosas entre os cetáceos. Como sabemos, não são só as orcas que atacam navios, mas também outras espécies delas. Por exemplo, a baleia franca austral. Em 2010, uma dessas baleias atacou um barco de fotógrafos. Saltando para fora da água, um monstro de 10 metros de comprimento pousou no barco de Paloma Werner e seu parceiro Ralph. Destruiu o mastro e escorregou de volta para a água. Felizmente, esse foi o fim do ataque. Paloma e Ralph tiveram sorte. Eles não se machucaram. O navio, por outro lado, teve menos sorte. Como no caso anterior com as orcas, a baleia causou danos consideráveis, estimados em 10 mil dólares. A propósito, quanto ao ataque, não é preciso colocá-lo sob um guarda-chuva geral, como o ataque das orcas. As orcas são predadoras por natureza. Então, seu motivo é claro. Mas a baleia franca austral é simplesmente uma criatura míope. Ela se move pelo oceano através do som. E talvez o som agudo do barco tenha chamado sua atenção. E ela pulou para fora da água com medo. CAYACS Além das baleias francas do sul, as baleias jubarte estão frequentemente envolvidas em tais incidentes. A propósito, elas são consideradas uma das baleias mais raivosas e agressivas do mundo. E às vezes até podem literalmente entrar em fúria e atacar as pessoas. Um episódio desses foi filmado em 2015. Dois turistas observavam baleias nadando em torno de seus caiaques, quando de repente uma baleia jubarte pulou da água. Voou ao lado do caiaque e pousou bem próximo a ele. Isso teria sido bom. Mas quando um gigante de 40 toneladas cai ao seu lado, não é provável que dê certo. No entanto, os caras tiveram sorte. Quando a baleia pousou, os turistas foram jogados para fora do caiaque e puxados para baixo d'água. Felizmente, eles não se machucaram, mas o caiaque deles ficou com um pequeno amassado. A experiência foi suficiente para uma vida. Eles disseram que o momento em que a baleia jubarte caiu, era como se um arranha-céu houvesse desmoronado ao lado deles. Lula gigante Em 2003, velejadores franceses que participavam da circunnavegação da Corrida Mundial pelo Troféu Júlio Verne encontraram uma lula gigante. O Livia de Kerson disse que a criatura marinha de 8 metros atacou seu iate e se agarrou à popa logo após a equipe deixar a Bretanha. A lula gigante usou toda a sua força para puxar o barco para o mar. Seus tentáculos bloquearam o leme do iate, de forma que a tripulação não conseguiu pegar impulso. Isso não parece o Kraken? A criatura lendária agiu exatamente da mesma maneira. Felizmente, a lenda não se repetiu. A lula não afundou o iate. Algum tempo depois, o monstro afrouxou, desenganchou-se do iate e partiu para as profundezas do oceano. Tubarão O grande tubarão branco é um dos monstros marinhos mais famosos do mundo. Ele é temido por marinheiros, pescadores e nadadores. E se a situação com os nadadores é compreensível, por que marinheiros e pescadores teriam medo desses predadores? Porque às vezes esses tubarões atacam navios, iates e barcos. Isso aconteceu com um pescador de 73 anos, Terry Selwood. Em 2017, um grande tubarão branco de quase 3 metros de comprimento e pesando 200 quilos, pulou na lancha em que o pescador estava. Ao pular, o tubarão atingiu Terry com sua barbatana peitoral, ferindo ele. Não preciso dizer que o pescador se assustou e entrou em pânico. O tubarão, embora a bordo, ainda era uma ameaça. Então Terry teve que subir na tábua da proa e entrar em contato com os socorristas. Felizmente, eles logo chegaram. O pescador foi retirado do barco, trazido para a praia e recebeu os primeiros socorros. O tubarão morreu a bordo do barco. Tubarão 2 Ok, tudo está certo com o tubarão que pulou para fora da água. Mas e quanto a um ataque mais óbvio? Tem um desses no episódio. Alguns anos atrás, o pescador Aaron Pierkarski filmou um grande tubarão branco atacando seu barco com outras pessoas nele. A filmagem, feita no Golfo de Spencer, no sul da Austrália, mostra o tubarão de 4 metros de comprimento circulando ao redor do barco. E depois aparece várias vezes na superfície da água e tenta morder o barco. Testemunhas oculares do ataque mantiveram uma calma impressionante que beirava a insanidade. Aaron até botou sua câmera debaixo da água e disse Vamos dar uma olhada em seu tamanho. Felizmente, o grande tubarão branco não mordeu a mão de Aaron. Ele circulou perto do barco por alguns segundos e logo nadou para longe. Tubarão Maco Os cientistas acreditam que o tubarão branco, embora perigoso, não é tão agressivo quanto o predador oceânico menos conhecido. O tubarão Maco é um grande e rápido predador da família dos tubarões brancos, que é famosa por seu temperamento louco e representa uma grande ameaça para nós. Mesmo em um barco, você não está 100% seguro, porque às vezes esses tubarões atacam navios. Isso aconteceu em 2017, perto de Nova York. Um barco de pesca estava transportando turistas para um local rico em peixes. Os primeiros peixes chegaram no próprio barco, e um tubarão Maco enfurecido atacou o barco pulando a bordo, mas felizmente ficou preso nas grades. As imagens mostram o perigoso predador balançando o rabo, mordendo as grades e batendo contra o lado em uma tentativa desesperada de se liberar. No final, o monstro furioso foi ajudado pela tripulação. Os pescadores amarraram uma corda em uma das barbatanas e o viraram com o rosto voltado para a água. E com isso, eles conseguiram libertar o perigoso predador. Agulha O ano de 2020 começou mal para Muhammad Idul. O indonésio de 16 anos foi pescar à noite com seu amigo Sard. O barco de Sard partiu primeiro, com Muhammad atrás dele. Cerca de 500 metros da praia, Sard acendeu uma lanterna quando de repente um peixe-agulha saltou da água. Aparentemente que ele ia atacar o barco, mas acabou atacando Muhammad, ferindo-o gravemente no pescoço. Foi um milagre que os meninos pudessem nadar de volta, enquanto o peixe-agulha de 75 centímetros de comprimento estava em Muhammad. O pai do garoto então levou ele para o hospital, onde os médicos cortaram o peixe fora. Depois o menino teve que ir para outro hospital para outra cirurgia. Cinco especialistas estavam envolvidos ao mesmo tempo, pois a situação dele era complicada. Mas felizmente tudo deu certo. O menino se recuperou rapidamente e disse que o incidente com o peixe não enfraqueceu seu amor pela pesca. E ele disse que agora teria mais cuidado e não acenderia lanternas à noite, para não provocar o peixe-agulha. Na parte final desse episódio, eu vou mostrar os momentos e casos de mergulhadores mais assustadores que foram filmados. Muitos peixes! Se um dia você estiver no mar e perceber que um grande número de pequenos peixes ou plâncton apareceu de repente na sua frente, isso pode significar que uma enorme baleia está nadando nas proximidades. Em tal situação, é melhor você nadar para longe, para dar espaço ao gigante. Nessa filmagem, vemos exatamente esse momento. Em segundos, um mini-mar de pequenas criaturas se forma ao redor do mergulhador, e alguns momentos depois, uma enorme baleia emerge da água e os engole. Felizmente ela não atingiu o mergulhador, embora estivesse a poucos metros de distância. Claro, isso não é tão assustador quanto um pouso gigante de várias toneladas perto de um caiaque ou um ataque de orca, mas tenha certeza que o mergulhador ficou muito assustado. Com uma arma! Ao mergulhar, é sempre bom ter algum tipo de arma com você, porque você nunca sabe que criatura pode encontrar debaixo d'água. Pode ser um peixe inofensivo ou um tubarão muito perigoso. Esse cara encontrou o tubarão. Enquanto mergulhava, viu um tubarão faminto nadando bem em sua direção. Por sorte, ele tinha um arpão com ele, mas isso não garantia sua segurança. Você pode ouvir no vídeo original que o cara não conseguia manter a calma e começou a gritar bem debaixo d'água. Ele teve sorte. O tubarão não se moveu sobre ele e nadou para longe. Ele parecia ser capaz de relaxar e continuar filmando, mas então o tubarão decidiu ir dar outra volta e nadou até o mergulhador novamente. Dessa vez, o mergulhador foi mais corajoso e até tentou cutucar o tubarão com um arpão para afugentá-lo. O tubarão entendeu a dica e não atacou. Que bom que deu tudo certo. Mas é assustador imaginar o que teria acontecido se o mergulhador tivesse esquecido o arpão na praia ou se o tubarão estivesse de mau humor. Surf perigoso É assustador encarar um tubarão cara a cara, mas eu acho que é mais assustador quando você nem percebe que há um tubarão bem a seu lado, pronto para atacar a qualquer segundo. Um desses momentos assustadores foi pego por uma câmera por um drone em março do ano passado. Um tubarão de dois metros de comprimento nadou a poucos metros de um surfista desavisado que estava treinando perto da praia australiana de Maroubra, nos arredores de Sydney. A filmagem mostra o tubarão chegando perigosamente perto do surfista, que estava deitado em sua prancha e tentando pegar uma onda. Felizmente para o australiano, em algum momento o peixe predador mudou abruptamente de direção e nadou na direção oposta a ele. O cinegrafista teve dificuldade em identificar a espécie, mas a julgar pela silhueta era um grande tubarão branco ou um tubarão touro. Ambas as espécies são extremamente perigosas para nós e podem ser as primeiras a mostrar agressividade. Não é incomum que eles ataquem surfistas porque eles confundem a silhueta da prancha com os contornos de animais marinhos, então podemos dizer com segurança que o mergulhador teve muita sorte. Moreia A boca da moreia contém muitas bactérias, que após a mordida entram imediatamente na ferida. Considerando que as moreias costumam morder várias vezes seguidas, esses peixes começam a parecer ainda mais desagradáveis e assustadores. E embora eles não ataquem as pessoas com tanta frequência, às vezes ocorrem encontros desagradáveis. Em 2018, houve um incidente desagradável na Baía de Sodwana, na África do Sul. Um jovem mergulhador polonês estava mergulhando para ver um recife de coral, quando encontrou duas moreias. O peixe assustador começou a perseguir o mergulhador, e um deles, que o observava há muito tempo, abriu a boca e atacou. Não está claro por que exatamente isso aconteceu, mas o importante é que o mergulhador acabou conseguindo se afastar das criaturas furiosas. Fora da água Outro peixe perigoso é a barracuda. Você já deve ter ouvido falar. Esse monstro dentuço não é a criatura com a qual você quer se encontrar quando estiver na água. Em águas turvas, as barracudas frequentemente atacam pessoas, confundindo as pernas e braços em movimento de um nadador com peixes, suas presas. Mas mesmo estando na praia ou em um barco, você não está seguro de se encontrar esses monstros. Esse vídeo incrível e, ao mesmo tempo assustador, foi filmado há vários anos. Kevin Faber e Brad Deckard estavam pescando na costa da Flórida. Kevin pegou algo que pulou na isca. Ele lutou para pegar sua captura e arrastá-la de volta para o barco. Mas, em vez disso, uma barracuda pulou no barco. O peixe saiu como um torpedo para fora da água, onde imediatamente começou a bater por falta de oxigênio. Isso teria sido muito difícil de acreditar se Brad não tivesse filmado. Felizmente, os pescadores não se feriram. A barracuda não os prendeu ou os atacou no barco. Nem o peixe predador foi ferido. Logo, os pescadores terminaram de filmar. Pegaram com cuidado o peixe e o devolveram ao mar. Aliás, como os pescadores disseram mais tarde, a barracuda pesava entre 18 e 20 quilos. Eles tiveram sorte que um peixe tão gigante não voou na cabeça de um deles. Água-viva gigante. Quanto mais fundo você mergulhar no oceano, mais assustadoras serão as criaturas que você poderá encontrar. Em 2019, mergulhadores conseguiram capturar fotos e vídeos de uma água-viva de tamanho inacreditável. O cineasta subacuático Dan Abbott e a bióloga Lizzie Daly estavam mergulhando na costa da Cornualha quando uma água-viva gigante com tentáculos emergiu das águas turvas. Segundo os biólogos, os exploradores do mar estavam diante de uma água-viva gigante. Ao nascer, tem apenas alguns milímetros de comprimento, mas com o tempo cresce até dois metros de comprimento e pode pesar até 35 quilogramas. Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, essas águas-vivas não são perigosas para nós. Supostamente, a enorme água-viva encontrada por mergulhadores chegou à costa no outono de 2019. Perdido na caverna Nessa filmagem, vemos um grupo de turistas mergulhadores que estão perdidos em uma caverna subaquática perto do resort egípcio de Urgada. Nada assustador acontece no vídeo, mas é muito assustador ver as pessoas entrarem em pânico lentamente e perceber a extensão do problema. O fato é que nem todos os mergulhadores novatos seguem o conjunto de regras de ouro para visitar cavernas subaquáticas. Os profissionais sabem que é preciso economizar pelo menos dois terços de oxigênio para voltar à superfície, para se deslocar apenas com um guia experiente e bem como levar pelo menos três lanternas. É igualmente importante obter o treinamento físico e mental adequado. Portanto, se for oferecida uma rota subaquática difícil e perigosa, pense duas vezes. Encontro inesperado Quem gosta de mergulhar de uma certa altura pode ser considerado mergulhador? De certa forma, sim! Eu quero mostrar a vocês algumas imagens assustadoras que o cara fez com sua câmera GoPro. O salto histórico foi filmado em 2014. Indo se exibir na frente de seus amigos, o cara não tinha ideia do que encontraria nas profundezas. Basta olhar para a sensação assustadora que espera por ele na superfície. Não é à toa que o cara imediatamente entra em pânico e tenta chegar à costa a todo custo. Ele tem sorte que a saída da água é relativamente inclinada e confortável. Se ele tivesse batido em um penhasco, o vídeo poderia ter terminado de forma muito diferente. Animais enjaulados Kokoya é uma pequena ilha na Indonésia. Graças às águas mornas e límpidas, milhares de veranistas e, claro, mergulhadores vêm aqui todos os anos. Mergulhando na costa da ilha, esses turistas encontraram uma foto incrível. No fundo do mar, eles encontraram as gaiolas nas quais estavam trancados animais marinhos bastante raros, os dugongos. Os adultos não estavam apenas enjaulados, mas também acorrentados. Como se descobriu depois, um pescador local decidiu ganhar um dinheiro extra mostrando aos turistas os animais raros. Os mergulhadores ficaram chocados. Eles partiram para encontrar o pescador cruel e um dos participantes logo teve sorte. Ele conseguiu entrar em contato com o dono das gaiolas e pagou-lhe uma grana. Então o dono mostrou-lhe os animais. O pescador levou ele para as gaiolas e até deixou ele entrar, permitindo-lhe tirar fotos. Após receber evidências do crime, o mergulhador pediu ao pescador que soltasse os animais. O pescador concordou, mas apenas por uma questão de aparência. Para pedir ajuda à comunidade internacional, o vídeo dos animais teve que ser postado na internet e funcionou. Em alguns dias, os ativistas locais alcançaram seu objetivo e soltaram os dugongos. Antigo tubarão cobra O tubarão frade é uma espécie rara de tubarão, uma criatura de águas profundas que vive a grandes profundidades de 100 a 1.500 metros. Por causa de seus traços primitivos, esse tubarão é corretamente chamado de fóssil vivo. Essa espécie de tubarão engole sua presa inteira. Os dentes dos peixes são como agulhas. Eles se curvam dentro da boca e não são projetados para esmagar e pulverizar alimentos. Mas são excelentes para segurar presas escorregadias. Cientistas acreditam que seu tamanho não é tão grande, no entanto, tudo fica claro em comparação. As fêmeas crescem até 2 metros e os machos são um pouco menores. Seu tamanho varia em torno de 1,3 metros. Nada mal se você for apenas um mergulhador e o tubarão estiver com fome. Estátua de Jesus Entre os mergulhadores, esse estranho achado ficou conhecido como Cristo do Abismo. A estátua de Jesus com os braços estendidos para cima foi descoberta perto da costa do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Historiadores locais dizem que ele foi lançado ao oceano em 1965 e foi dedicado à memória de um mergulhador de Miami chamado Michael Kevorian. A propósito, essa estátua memorial no fundo do oceano não é a única. O nome consagrado de Cristo do Abismo foi dado pela primeira vez à escultura localizada no fundo do mar nas águas da Riviera Italiana. A estátua com cerca de 2,5 metros de altura foi instalada em 22 de agosto de 1954, a uma profundidade de 17 metros, para homenagear Dario Gonzatti, que se afogou aqui. Em diferentes partes do mundo existem várias estátuas semelhantes também, com o nome de Cristo do Abismo. É uma ideia muito original, mas é difícil imaginar as emoções de um mergulhador que se deparará com tal figura a uma profundidade de 15 metros, sem saber da tradição das estátuas comemorativas. Um homem e seu carro Mergulhadores são pessoas com nervos fortes e uma visão pragmática da vida. Em outubro de 2019, um casal estava mergulhando em um dos principais rios do Oregon. Eles mergulharam para encontrar uma hélice afundada de um barco, mas no fundo do rio eles tropeçaram em um carro. A uma profundidade de 6 metros havia uma caminhonete vermelha, eles perceberam e foram imediatamente à polícia. Durante a investigação, descobriu-se que a caminhonete pertencia a um homem de 80 anos que estava desaparecido desde agosto de 1993. Os conhecidos e parentes do homem disseram à polícia na época que havia ocorrido uma grande tempestade na noite em que ele desapareceu. O carro caiu no rio por causa do mau tempo. Uma inspeção do interior confirmou que o homem não conseguiu sair do carro. Foi assim que a busca pela hélice ajudou inesperadamente a resolver um caso de 26 anos. E tudo graças aos bravos mergulhadores. A maioria teria fugido tendo tropeçado em um carro com um esqueleto dentro. Por hoje é isso. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder novos episódios. Muito obrigado por assistir!